Fala galera, tudo certo? Espero que sim, aqui tudo tranquilo, meu nome é Sandro, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS Fiz um post esses dias no Instagram da CB500X de um amigo meu, ele foi na Rota das Barragens, tirou uma foto e aí eu postei no Instagram da página Moto Aventura RS Só pra contextualizar, quem não é do Rio Grande do Sul, a Rota das Barragens é um caminho off-road que tu passa por várias barragens, se eu não me engano 4 ou 5 barragens Eu fiz um vídeo inclusive no ano passado percorrendo o caminho da Rota das Barragens com uma galera E aí teve até um comentário falando que a CB500X não é uma moto pra off-road, ela não faz off-road E aí a gente teve até algumas conversas no WhatsApp também, alguns grupos de galera que faz off-road falando sobre a moto, se a moto fazia, se a moto não fazia, se ela era feita pra off-road Então eu decidi fazer um vídeo falando sobre isso E antes de começar a falar a minha opinião sobre essa questão da CB500X fazer ou não off-road Eu vou colocar na tela os dados das duas motos, um breve comparativo Só pra vocês terem uma ideia mais ou menos dos números de cada uma Talvez isso não seja tão interessante essa parte técnica Mas é só pra gente ter uma base pra saber qual é a diferença das duas e o porquê que falam que a CB500X não faz off-road Beleza, agora a gente já viu alguns dados dela A gente já teve algumas conversas no WhatsApp, no Instagram, ali com a galera e tal E o que eu realmente acho sobre essa questão de Ah, a CB500X faz off-road, não faz A CB500X não é uma moto pra off-road Essa questão de dizer que a moto é ou não pra off-road é muito relativa A definição dela não diz exatamente que é uma moto pra uso off-road, né Mas o que define realmente esse limite da moto ser ou não pro off-road Vamos lá, o que eu acho sobre isso, tá Na verdade quem define isso é o piloto O piloto vai dizer se a moto anda no off-road ou não A CB500X eu vi vídeos, na verdade a maioria de fora daqui Galera fazendo off-road sim com ela Eu vi uns caras que tinham uma CB500X bem igual a que a gente tem aqui no Brasil Só com roda raiada, que seria muito interessante Eu vi gente daqui fazendo off-road com ela Então isso diz, ah, a moto não faz off-road? Aí que tá o detalhe Na minha opinião, quem define isso é o piloto É uma coisa que tá na cabeça do piloto É uma limitação de cada um Cada um, na verdade, diz o que a moto faz ou não Se o piloto não pegar e subir em cima da moto A moto vai ficar parada na garagem, a moto não vai em lugar nenhum sozinha Ou seja, a minha Tenerê, ela faz off-road Porque eu gosto e eu me disponho a colocar a moto no off-road Bem como alguém que tem a CB500X Que simplesmente comprou a CB500X pra andar com ela na estrada É uma moto que ele tem ela como uma moto estradeira Então essa moto vai ser on-road Onde eu quero chegar com esse papo? Quem define o limite da moto é o piloto Porém os dados técnicos dela vão viabilizar Facilitar ou dificultar o que o piloto tá tentando fazer Eu vou citar aqui o exemplo de um cara Que eu recebi as fotos dele no WhatsApp Depois eu achei o canal dele no YouTube Eu vou colocar aqui no vídeo o nome do canal dele É um cara que faz off-road com uma Hayabusa É, aí tu vai perguntar Tá, mas a Hayabusa não faz off-road Ela é uma Sport Touring ou uma Super Touring Ela não é uma moto pra off-road Justamente, o cara definiu O cara decidiu que queria colocar a Hayabusa no off-road Foi lá e colocou Aí entra a parte dos dados técnicos A Hayabusa é uma moto baixa É uma moto realmente que tem uma suspensão mais rígida Com menor curso É uma moto pesada Então é uma moto que se tu vai colocar no off-road Vai ser difícil de colocar Vai ser difícil de andar nela no off-road Mas não significa que não anda no off-road Essa questão de Ai, a moto faz ou não tal coisa Vai do quanto o piloto tá disponível a passar o trabalho Por exemplo, colocar uma Hayabusa no off-road Colocar uma CB500X no off-road O quanto ele tá disposto a passar o trabalho De colocar a moto num lugar em que as definições técnicas dela Digamos assim, não foram feitas pra aquilo O quanto ele tem disponibilidade de pagar O quanto ele tem a condição de pagar Caso a moto tenha alguma avaria Então, aquela pergunta Tá, mas eu indicaria a CB500X pra alguém Que vai fazer off-road ou eu compraria? Vamos lá Eu não compraria ela pra fazer off-road Devido a essas definições técnicas dela Me causaria uma dificuldade que eu não tô afim de passar Tendo em vista as características técnicas dela Eu não teria a disposição de colocar ela no off-road Pneus, roda, altura do solo Pra mim ela não me serviria pra fazer off-road Porque eu optaria por uma moto mais alta de fato Com rodas raiadas Com pneu misto Então, por isso, eu, no meu caso Eu não compraria uma CB500X hoje Tá, mas e se alguém pedisse a sugestão Sobre comprar essa moto e utilizá-la no off-road? Cara, eu basicamente explicaria pra pessoa Daria mais ou menos essa definição Ó, curso de suspensão Altura, pneu Talvez a roda seja um impeditivo Pra fazer um off-road mais pesado Mas se o cara quiser comprar E ele achar que ele dá conta De bancar De passar por essas, talvez, dificuldades Na hora de fazer um off mais pesado Cara, não tem o porquê não Não tem o porquê dizer assim Ah, essa moto não faz off-road Na verdade ela faz Se o cara quiser colocar ela no off-road Ele vai colocar Quem limita a moto É o piloto O limite está na cabeça do piloto É o piloto que vai dizer Se ele quer pagar Se ele quer passar o trabalho Então é basicamente isso O que eu tenho pra falar Da CB500X no off-road É isso Eu acredito sim que ela faz off-road Porém ela tem as limitações dela E vai de cada um dizer Se dispõe a botar ela no off-road ou não Beleza? Então se tu é uma pessoa Que quer muito comprar a CB500X Porém deixa de fazer isso Porque dizem que a moto não faz Não vai a tal lugar Não faz tal coisa Cara, isso é limite da cabeça do piloto E eu levo isso pra mim também Tu tem que ser lúcido o suficiente Pra entender que é tu Que vai dizer se ela vai fazer ou não Se tu tá disposto a pagar ou não Se tá disposto a passar esse trabalho ou não Beleza? Então é isso gurizada Não é um vídeo pra causar polêmica Não é um vídeo de treta Nem de resposta pra nada Eu só aproveitei pra falar sobre a CB500X Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Caso tenha gostado Deixa um gostei Se não for inscrito Se inscreve no canal Dá uma olhada Nas playlists Aventura Dicas E Diário do Motociclista Eu dei uma parada um pouco No Diário do Motociclista Que eram vídeos mais curtos Até um pouco com mais ironia Um pouco mais de zoeira Porque deu algumas correrias Mas agora talvez eu volte A fazer esses vídeos Então é isso Beleza? Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau